Tecnologias baratinhas da Shopee para o seu dia a dia Eu gosto das musiquinhas que eles colocam, muito bom Ah, já vi esse, mini impressora Bom para organizar, legal Muito bom também para organizar os potinhos de tempero, fica a dica aí, dica do pai Pode organizar as pastinhas também, claro Ah, tá, muito bom para quem tem pet, para quem tem gato em casa, aqueles gatos lá dentro E rasga o sofá, muito legal Só uma pausa aqui, eu quero dizer que isso aí também serve para tirar o cabelo, né, para quem é casado aí Para a esposa que o cabelo fica quebradiço, né, caindo, né, cabelo ruim Aí você consegue tirar também